Vá lá, me pegue de novo, me faça de novo, menino Não deixe que eu morra de mim, não deixe que eu durma sozinho Chega um tempo na vinda em que a gente presta atenção Vê que tem contorno, carece de explicação Pendo assim sou mais forte, vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar do amor que você tem E vou vivendo apesar do amor que você tem Pelas terras do bem-estar, nas ruas do bem-amar Vou procurando você, um serpõe de medo pra dar Nas sombras de chuvas, no tronco do catamar, no canto de um alvo a viver Caindo de um sal, amém Areia que brilhar foi rio, verde que me deu a cor Na casa de um vento para a gente, no fundo de zero em que eu estou Em todo mundo, em todo mundo, sem farol, e nas ruas do céu em que eu estou Em todo mundo, em todo mundo, sem farol, e nas ruas do céu em que eu estou Pedem a sombra, pra gente, no fundo, sem farol, e nas ruas do céu em que eu estou Esconde o caminho e revela o esconder e o amor 어로 Äh! 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 Äh!